Deixe estar Vai passar Com sorte Tudo, tudo vai ser breve Essa angústia No seu peito No meio Essa falta Essa falta Vindo em minha pele Por que nós dois Nos cruzamos Com pressa demais E foi tudo Intenso E veloz Nos amamos Meu bem Só aqui Em pistas opostas E tão só Mas deixe estar Deixe estar Vai passar Com sorte Quase Da Da felicidade Mas se você Resistir De me De me De teimar E fugir Não te Não te assuste Se por Em guiça 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 Em guiça